Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua vida. O grande líder dessa rede, que é Pedro Henrique Brair. Pedro, uma data histórica, uma data emocionante e uma data emblemática para uma grande história de uma grande rede. Perfeito. Hoje, para nós, é um dia especial. Dia de São João, né? Todos nós, que somos temente a Deus, soubemos quem foi João. Ou João Evangelista, ou João, o precursor do cristianismo. Então, é um dia hoje fantástico. É um dia, e para nós, da rede de farmácia São João, é mais significativo ainda. Porque hoje, nós inauguramos a loja número 600. É evidente que para chegar a 600, iniciou no número 1. Então, tem toda uma história, todo um contexto. E para chegarmos ao número 600, nós hoje trabalhamos com mais de 10 mil pessoas. Ontem eu estava atualizando o número de pessoas, são 10.248 empregos diretos. Vamos repetir isso, porque o Brasil precisa de... São 10.248 empregos diretos. Pedro, tem uma história que João, hoje é a data dele, 24 de junho de 2017, data de São João, um protetor, um homem que está sempre, sempre esteve ao lado de Jesus Cristo, do lado esquerdo. Que momento, hein? É, que momento. Então, realmente, o nosso trabalho tem que ser abençoado, né? Tem que ter a permissão do Criador. E aquela, que todo mundo sabe desse cifrão. As coisas possíveis, nós temos que fazer, e as coisas impossíveis, o Criador nos auxilia, nos ajuda e nos abençoa. Para aquelas pessoas... Como é a história da São João? A história de São João, nós iniciamos no ano de 1979, no município pequeno de Campo Novo, iniciamos nossas atividades, e um período em Campo Novo nós fomos a Santo Augusto, e de Santo Augusto nós fomos a região de Nova Prata. Em Nova Prata, nós nos aquerenciamos na cidade de Passo Fundo, e de Passo Fundo nós iniciamos a nossa expansão. Inclusive, nós temos aqui conosco hoje um carro onde a grande maioria das pessoas, os que estão conosco há mais de 20 anos, era o veículo de transporte. Hoje nós temos aí aproximadamente 150 entre carros e caminhões na frota da empresa. O primogênito está aqui. E o primeiro está aqui, está aqui na frente, e que faz parte da história viva da empresa. Nós estamos mostrando na imagem dele agora. É, na história viva da empresa. Mas a essência da empresa realmente é engajamento, realmente é mobilização, realmente é muito trabalho, né? E a nossa empresa, ela tem por objetivo maior, não é a ganância, não é a ambição desmedida, porque o trabalho é uma dádiva. E a gente vive num momento da economia, assim, de falta de credibilidade, de falta de confiança, de instabilidade, de insegurança jurídica. E a gente, esses dias, ouvi uma frase, alguém disse, me chamou muita atenção. Fala-se muito em crise. E crise é o velho que não morreu e o novo que ainda não nasceu. E a rede de farmácia São João, ela tem um modelo mental extremamente positivo. E as pessoas que estão próximas de mim, que são engajadas, também têm. Nós temos desafio como qualquer outra empresa, dificuldade como qualquer outra empresa, como as pessoas têm, como o país têm, como o Estado têm, como o município têm. Mas nós enfrentamos. O grande segredo disso tudo é ter entusiasmo, ter confiança, ter estratégia, ter planejamento. E, acima de tudo, ter pessoas mobilizadas que estão do teu lado e que estão engajadas para que possamos ser vencedores em todas as áreas de diversidade que nós temos. Seja ela na própria burocracia do Estado, na dificuldade na economia, de todos os entraves que existem, nós temos que superar. É a busca constante do nosso fortalecimento para que todas aquelas barreiras que nós encontram no nosso caminho possamos superá-las. E, assim, com isso aí, nós, no ano passado, nós construímos um CD muito grande, que é um dos, hoje, talvez o mais moderno e o maior do país. E, hoje, nós estamos trabalhando muito forte em cima de automação, em cima de tecnologia, em cima de gestão. Além do crescimento orgânico, há uma preocupação muito grande com gestão, que seria a perda, exato, a perpetualidade do negócio. Porque uma empresa sobrevive se ela tiver um planejamento a um longo prazo. E isso precisa de muita gestão, precisa de muita automação. Então, nós passamos, esse ano, como Brasília, 5,50, 55. É uma grande revolução, é um grande desafio. Nós estamos lá com quatro grandes projetos. Nós já acompanhamos 40 mil metros quadrados, em uma área de 10 hectares. Exato. Isso seria a estrutura, que é a beleza. Agora, é como um corpo. Agora, nós temos que colocar o servo. O que é o servo? É a automação. Estamos colocando lá um sistema do SAP, que já está bem adiantado, que tem prazo para startar, que é no início de novembro. Estamos trocando também o SSJFAR. Estamos lá com outro sistema também, que é o tutorial e os mini load. E isso aí, ele envolve muitas e muitas pessoas. E é um desafio muito grande. E faz a diferença. Faz a diferença quando realmente tudo isso aí funcionar. Toda essa engrenagem vier a funcionar e nós teremos assim, as pessoas vão trabalhar de forma mais saudável. Porque hoje, nós temos algumas coisas que nós necessitamos aprimorar o mais rápido, o mais breve possível. Para nós, do município, é uma honra e um momento extremamente importante, né? Num momento emblemático que o país atravessa, enfim, uma atividade de um ramo tão significativo como as farmácias São João. Abrir mais uma loja, em especial em Gravataia, de número 600, para nós só nos traz alegria. Mais um equipamento à disposição da nossa comunidade. E numa área também extremamente delicada, que é a área da saúde. E 24 horas. É um serviço que realmente, para a nossa cidade, que é a quinta economia do Estado, tem uma população de aproximadamente 300 mil pessoas, vem sim a agregar valor e precisava sim. Então, nós ficamos honrados, saudamos a direção, o grupo da Rede São João. Sejam sempre bem-vindos. Já estão em Gravataia, há algum tempo, com outras lojas. E agora vem coroar com essa loja número 600, 24 horas por dia, à disposição da nossa comunidade. E o Pedro, que é o líder, Pedro Henrique Brair, está extremamente feliz, Alba, de estar aqui em Gravataia, inaugurando hoje a loja de número 600. Podemos dizer que é uma data emblemática, histórica, não só pela economia, mas o que traz de inserção social, né? Não, é verdade. E a empresa tem também essa característica de se integrar à comunidade. O Pedro é um cidadão lá do interior do Rio Grande, lá da região de Três Passos, uma dessas pessoas maravilhosas, humildes, que acreditou, trabalhou, e hoje tem uma das redes mais potentes na área de farmácia do Rio Grande do Sul. E, obviamente, que todo um empresário e uma empresa com essa magnitude presente em nossa cidade é sinal também de reconhecimento de que nós estamos preenchendo alguns requisitos para que essa loja esteja aqui atendendo o município de Gravataia. Então, parabéns ao Pedro também, a toda a sua equipe de trabalho, a direção, aos funcionários. Aqui do outro lado da rua tem outra farmácia São João, já recebi ali a propaganda, enfim, as promoções. E é alegria, é momento de celebração, quando abre uma porta na área do comércio, ou seja, na área do empreendimento, que gera emprego e que atende a comunidade, é um momento diferenciado por uma lógica que o Brasil atravessa de um pouco travado com essa crise toda. E aqui nós continuamos no passo que dá, mas na contramão da crise, que é o grande exemplo que o Pedro traz para todos nós, rio-grandenses. Bom, e é um líder que pensa em expansão e está trabalhando muito a região metropolitana e a capital. Então, vamos me recorrer. Que o universo conspire a favor das redes farmácias São João, a prefeitura de Gravataí, a cidade de Gravataí, e que sirvam as façanhas de Gravataí das farmácias São João de modelo a toda a terra. Na verdade, a Gravataí, a sua riqueza, a sua pujança, ela tem muito a ver com a iniciativa privada. Aliás, teve uma época em que nós fomos um grande celeiro, uma bacia de leite, bacia leiteira da Rio Grande do Sul, lá na década de 60. A partir da década de 70, nós fomos nos transformando em um dos maiores polos industriais do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Hoje, nós temos aqui a General Motors, que é uma das maiores montadoras do mundo, a planta mais moderna em Gravataí. Então, o fruto da nossa pujança, dessa capacidade de reação e de recuperar passivos, tendo, evidentemente, uma gestão compatível com a nova lógica do mundo moderno, ela é devida aos grandes empreendedores, a todos que acreditaram, e o Pedro faz parte dessa história com a sua rede de farmácia São João. Então, queremos aqui agradecer de público a Rede São João, em acreditar em nossa cidade, que vem agregar, construir, trazer mais valor. Mas Gravataí é uma cidade essencialmente industrial, cujo processo também na área do comércio é muito forte, na prestação de serviços, já basicamente também nos limites ideais para uma grande cidade. Nós temos aqui o potencial, talvez, na área do turismo que não foi explorado, porque nós estamos trabalhando para isso. Mas nós devemos toda essa pujança ao setor privado, que é quem carrega a economia desse país nas costas, que é quem dá origem a grande parte da tributação, e é a partir disso que o setor público pode trabalhar. Então, eu sou fã, acredito, o setor privado, para mim, é o mocinho, não é o vilão. O Brasil tem muitas contradições nessa área, em que o setor privado, às vezes, parece o vilão, e, na verdade, é o mocinho. Então, é mais uma demonstração... Gera emprego e gera... E renda, que é... E gera impostos. Então, ele é o que movimenta, que fomenta e que ativa a economia, a riqueza e o tributo. Então, é um contrassenso questionar o setor privado, aquele que nem a Rede de São João, honesto, trabalhador, e produzindo qualidade e serviço para a nossa comunidade. Hoje nós teremos... Tem uma música, na verdade, que é uma marca, já há uns 10 anos, na rede. O escudo do compositor Carlos Moisés é uma música que se tornou uma marca dentro da empresa. Então, essa música é imprescindível que a gente cante nas várias inaugurações das quais a gente tem participado. E depois tem alguma surpresa aí, de repente, uma inédita aí para apresentar para os nossos... Porque é só uma estrofe da música. Diz o escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. De arrepiar, de arrepiar. Cristiano, toda vez que nós nos encontramos, eu sinto uma grande vibração, uma grande espiritualidade, porque tu traz sempre uma mensagem como uma missão que é de iluminação, de abrir caminhos. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar aí, Pedro, e hoje aqui, a TV Farmácia São João registrando a tua presença, o teu trabalho e a tua espiritualidade. Nós é que queremos agradecer o convite que essa empresa sempre proporciona para nós, de estar junto com vocês, participando desses momentos que são inesquecíveis, e do crescimento dessa empresa aí, que vem trazer um bem tão grande para o nosso estado, e por que não para o nosso país, com o crescimento que se expande aí. Agora, que emoção, no dia 24 de junho de 2017, data de São João, onde o Brasil todo comemora esse santo que tanto tem ajudado as pessoas espiritualmente, e hoje aqui, Farmácia São João, há 600 no dia de São João. Isso é um momento emblemático, emocionante, histórico e significativo. Sem dúvida. E pelo contexto bíblico, falando de João, João, a Bíblia diz que era o discípulo que encostava no ombro de Jesus, então era amigo íntimo de Jesus. Esse homem, então, trouxe muitos aprendizados e é o apóstolo do amor. É uma referência muito grande a essa empresa também, que transmite amor através dos seus colaboradores, através do serviço que presta a nossa comunidade. E a saúde é a sua missão? Sem dúvida, né? A saúde é a missão dessa empresa aqui, e nós participamos junto desse projeto. É uma emoção muito grande hoje estar aqui na inauguração dessa loja de número 600, que é um marco para a Farmácia São João, que é um marco histórico, como tu disse, numa data muito importante, que é a data de São João 24 hoje. Então, para a gente aí que trabalha no dia a dia, com muita dedicação e empenho que a Farmácia São João faz, faz com qualidade, faz bem feito, por isso cresce tão rápido. Com muito carinho e muito amor. Com certeza, com muito carinho e muito amor no que faz, trazendo ao máximo a dedicação de todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Então, para nós é um grande orgulho estar abrindo essa loja hoje. Leste, loja 600, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui em Gravataí, que Deus que fosse em Gravataí, na avenida José Loureiro da Silva, 1650 no bairro Centro. Isso é uma data que arrepia e isso é uma marca também que emociona muito. Com certeza. E também, sendo na cidade de Gravataí, vem consolidar um trabalho muito grande que a Farmácia São João tem feito na região metropolitana, que vem do interior para a capital. Então, isso consolida a nossa entrada, o nosso desempenho, o nosso número de abertura de lojas na região metropolitana. Então, para nós, isso também é muito importante. O universo tem conspirado muito a favor da rede da Samarcia São João, liderada por Pedro Henrique Brair, que sirvam as façanhas dessa grande rede de modelo a toda a terra. Com certeza. Um abraço a todo mundo aí. Todo mundo está convidado a vir conhecer a nossa nova loja aqui de número 600, na cidade de Gravataí. Obrigado. É uma satisfação estar aqui presente nesse evento. Parabilizo de antemão a empresa São João pelo empreendedorismo. Atingir essa meta de 600 empresas é fantástico. E eu estar aqui representando o conselho é muito minha honra. Do que tu falasse, realmente, eu posso te dar um dado em termos de farmacêuticos. A empresa tem mais de 1.200 farmacêuticos registrados no conselho de farmácia. Vamos repetir? Mais de 1.200, justamente para atender a legislação. Isso é importante. São profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. E volto a parabilizar a rede de São João. Nós estamos aqui também com a Caroline Dutra. A emoção de participar de um time, aonde em qualquer rede que tu vai, em qualquer loja, existe um padrão mental de excelência. É uma honra estar participando dessa loja, sendo a farmacêutica responsável, técnica. E eu desejo muito sucesso e que eu estou aqui para ajudar. Nós estamos aqui também com a Caroline Alves. A emoção de estar aqui, porque em todos os lugares que se vai, das farmácias de São João, a gente vê sempre vocês focados na missão, que é a missão, a saúde é a missão das farmácias de São João. Então, a saúde é essencial na vida do ser humano. E a gente está aqui justamente para beneficiar os clientes, pacientes, sempre atendendo com melhor eficiência. Muito amor. Eu estou aqui com o Fábio Baldano, que é farmacêutico e gerente distrital da Serra. Fábio, esse aqui é um time que hoje está prestigiando o evento aqui. Podemos dizer que é uma data emblemática, mas também por trás dessa data emblemática, a cadeia produtiva. Quantas pessoas são envolvidas e de mercado de trabalho? São mais de 10 mil colaboradores. Hoje, num tempo de crise que nós estamos tendo no Estado e também no país, a gente poder promover emprego a milhares de famílias, porque hoje uma pessoa que trabalha está sustentando várias outras dentro da sua casa. Então, isso é muito gratificante e a gente espera continuar fazendo essa expansão para melhorar o nível do cidadão brasileiro. É uma satisfação nossa estar aqui. Nós fomos, no final do ano passado, a inauguração do número 500 em Curitiba. Saímos daqui e fomos para lá. E em menos de seis meses, a número 600. É uma empresa que cresce demais, a gente sempre parceiro. Nós da Vult aqui, fazendo um trabalho bem legal. Nós estamos aqui. O Pedro é um modelo de empresa de expansão, de missão de cuidado com a saúde. E também, esse momento, essa atenção que ele está dando para a capital e também para a região metropolitana. E vocês estão sempre juntos. Grande parceria, né? É, muita parceria. Às vezes tem três inaugurações. Num dia, haja gente, haja estrutura. Se nós somos fornecedores, imagina ele fazendo toda essa estrutura. Ele é um cara vitorioso. Pois, olha, eu fico muito feliz de estar junto numa marca, né? Como a farmácia, Rede de Farmácia São João, que nós tivemos a oportunidade de estarmos em Curitiba exatamente há 11 meses e 10 dias, inaugurando a loja 500, chefe. Em menos de um ano, estamos aqui inaugurando a 600. Então, já vamos avisar o pessoal aí que daqui a um tempo aí já pode se preparar que venha 700, né? E a 700 pode ser aqui em Gravataí, né, Alba? Pode ser com o Guri de Uruguaiana, que é uma das figuras mais queridas do nosso estado. Não, ele distribui alegria aí, não tem preço que pague. E eu já estou na Fearg, aqui Fearg, né? Que é a feira grande que vai ter aqui agora em agosto, aqui em Gravataí. E o Guri de Uruguaiana já está aqui também, olha lá. E nós tivemos no ano passado aqui também. É verdade. Qual é o segredo dessa longevidade do sucesso do Guri de Uruguaiana? Se eu te contar, não vai ser mais segredo. Então, tu quer esculhambar com o meu sucesso. Entre dois, só matar um. Mas que bárbaro, né? Alba, que sucesso, né? Ah, o Guri de Uruguaiana sabe o carinho que o Rio Grande, o Brasil tem por ele. Porque num país, num momento que a gente atravessa, independente seja em qualquer esfera, em que há sempre uma reflexão, essa coisa existencial, quem distribui alegria, quem promove essa capacidade de alegrade, simplicidade, de respeito, carinho, com a brincadeira sempre saudável. É enviado de Deus. É enviado de Deus e é o que a gente precisa. Que bom que tenha um pra ele, mas tomara que tivesse milhares pra nós. Só um minutinho, Gê. Tu falou enviado de Deus. Enviado? Ah, enviado. Enviado de Deus. É enviado de Deus. Prefeito, prefeito. Eu queria que tu passasse, aqui vai ser a loja número 600, 24 horas. Uma mensagem para os consumidores, para os clientes, aqui e para a sociedade e para o povo de gravata aí. Xê, quando a gente fala numa farmácia funcionar 24 horas, nós não estamos falando só num evento comercial, e sim um evento social, que afinal de contas tem coisa pior do que numa noite, tu tem um problema com o filho, uma coisa, tu tem que bater perna atrás de uma farmácia que possa te dar uma assistência, um atendimento, como a rede de farmácia São João. Quer dizer, então, na verdade, a gravata aí está ganhando, então esse trabalho, esse serviço, né, Chico, que não deixa de ser também um serviço social. É isso que eu acho. Obrigado, Uri de Orangelo. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Um abraço. Ah, que bárbaro. Uma organização que tem 600 lojas, que tem 10.245 funcionários. No momento que o Brasil passa por uma crise extraordinária, o cara está investindo, está abrindo loja, está contratando gente. Esse é um dos grandes exemplos de empreendedorismo que nós somos no Rio Grande do Sul. Que DNA de expansão, né? É impressionante, é impressionante. E não vai parar aí, né? Pelo que eu sei, daqui pouco tempo nós vamos estar aí na comemoração das 700 lojas. E um momento nada favorável, né? Aí é que está o detalhe, né? Porque quando a economia está boa, é uma barbada, né? É, completamente fora da cura. Parabéns, São João. E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites E vai me leva até o céu Amém.